Olha, o homem foi morto na madrugada de hoje no bairro Tibere. Ele estava supostamente armado e apontou o revólver para os militares que, para se proteger, atiraram contra ele. Epa, ocorrência grave aqui em Uberlândia, no bairro Tibere. O nosso querido Eduardo Dalló tem as informações para a gente. Ô Eduardo, me conta com detalhes como é que foi isso. Foi durante uma abordagem, eu já entendi, parece que a polícia percebeu que o rapaz lá estava armado, foi tentar fazer uma abordagem. É mais ou menos isso? É isso, Júnior. Pois é, aconteceu durante um patrulhamento da polícia militar no bairro Tibere. Durante esse patrulhamento, uma das viaturas passou por uma rua e avistou esse homem que estava com uma máscara de palhaço e uma peruca de cabelos longos, apontando uma suposta arma para dois homens que estavam sentados na calçada entre dois caminhões. Quando os policiais avistaram essa cena, eles conseguiram fazer a abordagem, suspeitando que isso poderia ser uma tentativa de latrocínio, que esse homem talvez estaria abordando ali esses dois homens sentados na calçada, possivelmente caminhoneiros, motoristas desses dois caminhões que estavam parados ali em via pública. E aí a polícia fez essa abordagem. Nesse momento, segundo informações da polícia, o homem estava apontando a arma para esses dois homens sentados na calçada. E assim que os policiais fizeram a abordagem, esse homem, então, com a máscara de palhaço, voltou o revólver apontando contra os militares. E aí foi nesse momento que, para se defenderem, eles atiraram contra esse homem que estava ali em via pública. Ele acabou caindo no chão com ferimento do tiro e também soltou a arma. Os policiais ajudaram ali nos primeiros socorros, a socorrer essa vítima, chamaram, contaram com a ajuda também dos bombeiros militares que levaram ele até o pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia. O homem chegou lúcido para o atendimento no hospital. Ele foi consciente nesse resgate, só que ele acabou não resistindo ao ferimento que tomou aí desse tiro dos policiais e acabou morrendo por volta de duas e meia da madrugada. Nós buscamos mais informações com a polícia militar agora cedo e a informação que nós temos é que essa ocorrência, o fechamento dessa ocorrência ainda está em andamento e que o militar que atirou contra esse homem, ele ainda está prestando depoimento no 17º Batalhão da Polícia Militar. A polícia também informou que depois que isso tudo aconteceu, eles abordaram, chegaram para esses dois homens que estavam sentados na calçada lá no bairro Tibere, que eram realmente os motoristas desses caminhões e que eles disseram que não era uma tentativa de assalto e que, na verdade, eles conhecem esse homem que estava ali com a máscara de palhaço, com a peruca de cabelo comprido, apontando esse revólver contra eles e que tudo se tratava de uma brincadeira. Olha só essa história. Gravíssima essa situação, né, Júnior? Volto com você. É, eu estava aqui prestando assunto aqui do que você estava falando aí, Eduardo, e brincadeira que custou a vida, né? Vai saber se era brincadeira mesmo, né? A polícia não sabe, obrigado, viu, pelas informações.